E é o que convidei minhas calopsitas pra ficar um pouco na minha cama. Tava frio demais. E logo o Nick já fez um ninho. Olha se explode. Já foi sumindo atrás do travesseiro. E quietinha. E o Nick já vem dar o bote. Cara de bravinho. Vai ficar me encarando até eu sair. Perdi a cama. Em posição de enfrentamento. Mostrando que a minha cama agora é dele. Reparem só no pezinho. Daqui não saio. Daqui ninguém me tira. E aqui quis sem entender nada. Não vou sair. E aí E aí E aí O que é isso?